Fala Loprados, tudo bom com vocês? Comigo está um dia péssimo. Hoje eu vou falar a respeito de banimentos no Apex, cara. Os hackers estão estragando o game, mano. É isso mesmo, velho. Infelizmente, no Apex Legends está tendo uma quantidade de hackers absurda. Aí você me fala, mas que ele vai ainda não tope com nenhum. Não que você saiba, né? Os hackers, cara, eles estão usando o UOL e controle recoil, que é quase como se fosse uma macro. Eles ainda estão bem no início, né? Infelizmente, cara, isso já está começando a atrapalhar um pouco a jogabilidade. Eu peguei hoje dois caras que me deram um único tiro de 12, muito, mas muito estranho. Um deles eu estava de colete dourado, capacete dourado, tá full dourado. O cara me deu um tiro de 12 e matou. Eu não sabia que isso era possível, eu achei estranho. Logo em seguida, eu estava full roxo, com capacete dourado. E o cara, novamente, com uma 12, me matou em outro game, cara. Cara, totalmente estranho. Eu cliquei em algum... procurei algumas coisas aqui, né, no YouTube. E vou estar mostrando aqui pra vocês. Cara, eu estou muito revoltado com isso, mano. Eu saí do PUBG porque os hackers estragaram o PUBG, mano. Lotou de hacker. Agora no Apex Legends, mano. Olha esse lixo, cara. Olha o que eu achei. Não, olha esse vídeo, mano. Beleza, quem tá falando é o Zed. No vídeo de hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje é um vídeo muito legal, galera. Eu vou estar trazendo aí... O cara fala que é um vídeo muito legal. Como ser um hacker, mano? Como você fuder com o jogo de todo mundo no planeta Terra? Um vídeo super legal. E um vídeo de um cheater que vocês vão amar, cara. Vocês vão amar. Vocês vão ser o pior lixo do universo. Vocês vão amar ser um lixo. Um cheater que se chama Apex Legends. Mano, lançou finalmente. Todo mundo curte esse jogo. Então a gente foi atrás de um cheaterzinho aí pra vocês. Tirar o áudio, né? Pra mim não tomar do YouTube. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Cara, tá de sacanagem, mano. Isso é sacanagem. Ele fala lá a respeito do hacker, né? Como tá com música, eu vou ter que tirar. Porque senão dá ruim no YouTube. E, cara, eles vendem um hacker. E olha o preço. 270 reais por 3 meses. Pra começar, já são uns merdas. Pode ver que ele vende aqui hacker de Fortnite e de Apex, mano. Vende hacker de Fortnite e de Apex, mano. Esse canal deveria ser denunciado, mano. Apex, Fortnite CS. Olha o preço. Apex, 3 meses. 270 reais. O cara paga 90 reais pra ser um merda. Pra ser um merda. Porque quem usa hacker pra mim é um lixo, mano. Cara, aí você compra. Ele ensina ali pra fazer tudo de graça. E foda-se. Agora, olha esse outro hacker, mano. Parece que é uma onda, mano. Parece que a galera não sabe jogar um jogo saudável. E quer quebrar o jogo. Não tem base. Não tem base, mano. Eu tô muito revoltado em gravar esse vídeo. Eu tô falando sério, cara. Esse vídeo é uma parada muito séria. Isso aí é pra vocês trazerem reportes, cara. No jogo. Porque a galera tá utilizando já. Olha isso, mano. Cara. Será que os hackers vão estragar o jogo, mano? Um jogo tão pica. Um jogo tão maneiro pra ser jogado, cara. O Fortnite conseguiu contornar a situação. E o Fortnite... Olha pra você ver. O cara nem sabe onde que ele tava. O Fortnite conseguiu contornar a situação, cara. Pra sorte do Fortnite, que é um jogo maravilhoso também. E não tem muito hacker no Fortnite. O que é incrível, na minha opinião. É muito difícil encontrar um hacker no Fortnite. Eu particularmente nunca encontrei nenhum. Cara. Tirando isso. Olha o que que eu selecionei, cara. Site vendendo hacker. E cara, esses caras que vendem hacker assim, ó. Eles vão é te hackear, mano. Vocês cliquem aqui, ó. Contacta o cara. Vai lá, paga o cara. O cara te manda um trojinha e ainda te rouba suas contas, mano. Porque tá tendo um monte de conta roubada. Eu acho que tem que se fuder mesmo. Porque quem tenta pegar hacker tem que se fuder e ter conta roubada. Aqui, você pode ver que teve um monte de notícia. Que a Respawn, né. Que é a criadora do Apex. Baniu 16 mil pessoas. E eu espero que isso aumente, cara. Aumente muito, muito mesmo. Eu quero que bane todo mundo, cara. Deveria banir por IP. Para o cara nunca mais voltar a jogar jogo. Deveria, na realidade, banir de tudo no planeta. As empresas deveriam se unir, mano. E fazer aí um ban, cara. Que o cara não joga mais nada na vida dele. Tem que jogar o computador fora e comprar outro. Porque esse tipo de atitude, cara. É o que acaba com os jogos. Do mesmo jeito que acabou com o CSGO. Do mesmo jeito que acabou com o PUBG. Tem público? Tem. Mas todo mundo fala assim. Ah, cara. Joga CS. Ah, vai ter cheio de hack. Joga CS nada. Eu, particularmente, amo o CS, cara. Eu acho um jogo fantástico. E assim. Às vezes eu falo. Ah, cara. Joga CS. Tem que enfrentar aqueles hacks. Não rola. PUBG foi a mesma coisa. Ah, cara. PUBG. Enfrentar aqueles chinês lá. Correndo a 200 km por hora. Não, né, mano. Hoje, não. Então, acho que a respawn deveria ter aí um pouco de cuidado, cara. Ou todo esse hype que ela pegou em tão pouco tempo. Vai acabar também em pouco tempo. Porque se os hackers continuarem. O jogo morre. Essa é a verdade. Tamo junto. Espero que tenha gostado desse jogo, cara. Fica ligado aí. Fica ligado aí no jogo. E lembre-se. O jogo tem bugs também. Não são só hackers. Vou deixar uma imagem aí. Eu não sei se eu vou conseguir, né. O jogo bugou. E pra mim. Olha o que aconteceu. Eu tentei gravar e não consegui. Meu gravador não estava ativo. Mas olha o que aconteceu, mano. Tamo junto. Espero que tenha gostado. Valeu. E até a próxima. Tchau. Então, vamos lá.